Olá pessoal, bom dia! Aí está o convite para vocês, com algumas horas, e um vídeo que foi feito pelo Matheus mesmo, para avisar que ele fará uma live hoje às 16 horas, nesse pouco da Galeria Áudio, para conversar um pouco lá com a Meli Geral, no site da Galeria, e vocês estão convidados, ok?